O que eu acho do Érico Rocha? Pois bem, essa é uma pergunta que eu recebi esses dias e eu vou responder agora nesse vídeo. Talvez você que esteja vendo esse vídeo agora já ouviu falar no Érico e o Érico é um cara que está em destaque mesmo nas redes sociais, o Érico é um cara que trouxe para o Brasil fórmula de lançamento e muita gente não conhece, ouve pela primeira vez ou acha que as ideias do cara é muito louca e tal e vieram me perguntar então o que eu acho do Érico Rocha? Bom, minha opinião pessoal sobre o Érico, eu sigo o Érico, eu acho o Érico um cara extremamente coerente, é um jovem empreendedor muito inteligente, pioneiro na fórmula de lançamento no Brasil, aliás, ele trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil e é um cara que de certa forma me motivou muito, eu não atuo na mesma praia que o Érico, não sou um empreendedor digital, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu ensino sobre a lei da atração e sim também falo sobre empreendedorismo, mas não é a mesma praia do Érico. Eu sigo o Érico, recentemente comprei esse livro do Érico, deixa eu focar aqui, Sacadas de Empreendedor, e confesso pra você que as sacadas que o Érico passa no vídeo dele, você aplica em qualquer negócio, não só mesmo no marketing digital, que é a especialidade do Érico, talvez você acompanhe o Érico e você fala, ah, não é pra mim, porque esse cara tá falando muito de lançamento, esse cara tá falando de vender infoprodutos, esse cara tá falando de marketing digital, mas, ah, eu tenho uma padaria, eu tenho uma sorveteria, não é pra mim, não cara, os ensinamentos do Érico você aplica em qualquer negócio, em qualquer situação, é lógico que o Érico traz isso para o negócio dele, que é o marketing digital, ele vai falar mais disso, mas os conceitos que o Érico apresenta podem ser apresentados em qualquer negócio, qualquer negócio físico fora da internet, você pode inclusive usar os ensinamentos do Érico usando a internet para alavancar o seu negócio físico, então o Érico é um rapaz que tem muito a oferecer, eu não conheço o Érico pessoalmente ainda, com certeza irei conhecer, em breve, viu Érico, se você tá vendo esse vídeo aí, a gente vai se cruzar ainda desse Brasilzão aí, né, eu estou ainda no começo de carreira, vamos dizer assim, o Érico é um cara que começou alguns anos atrás, o Érico já está partindo para uma outra situação, até projetos em outros países, mas é um cara que eu respeito muito, viu, é um cara que eu respeito muito e que eu indico, se você não conhece o Érico Rocha, digita aí, Érico Rocha, fórmula de lançamento, ignição digital, são os produtos dele, e você vai achar o canal dele aí no YouTube, vale a pena sim, se você é empreendedor, se você está em busca de empreender, se ainda não é, né, você está em busca de empreender, se você está em busca de montar o seu próprio negócio, o Érico tem muito a oferecer, é um menino que eu respeito e que você também pode aprender muito e passar a respeitar também, a gente pode ter muita gente para falar, mas o Érico é um rapaz muito novo e tal, mas o Érico mesmo com pouca idade tem muito mais experiência muito guru aí de idade avançada que está aí do YouTube, tá, o Érico é um menino que realmente vale a pena você conhecer, não só o Érico, tem muitos outros aí que eu vou falar nos próximos vídeos, mas como a pergunta foi do Érico, eu estou dizendo aqui, gosto muito do Érico, tem algumas coisas que eu discordo dele, a gente não é obrigado a concordar com tudo, mas o Érico mais acerta do que erra, então fica a minha dica aí para seguir o Érico também, se você gostou da dica, se inscreva aqui no canal também, tem muito vídeo bacana, para você que está em busca de montar o seu negócio, aqui falamos sobre empreendedorismo, várias dicas para você e também no desenvolvimento pessoal, tá bom pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.